Olá meus queridos, vamos começar aqui mais um pod, membro pod, eu ainda não sei quanto que eu vou falar sobre a missão, quantos podcasts eu vou falar, porque eu tenho as minhas anotações, então eu já tinha algum material gravado, tenho páginas e páginas de anotações no meu bloco de notas no celular de coisas pra eu gravar, então eu vi ali que o da missão deu muita coisa. E como o meu trabalho do podcast é pra ser mais específico e falar de detalhes, então eu não vou tentar resumir as coisas não, vou falar tudo o que eu tenho anotado ali. Esse final de semana a gente participou lá com o Marcelo e a Sandra, então a gente tem lá o vídeo, quem já conferiu, quem não conferiu vai lá dar uma olhadinha, mas eu vou falar sobre a missão, depois eu tenho mais uns dois tópicos ali que eu quero abordar, e em seguida eu vou começar a responder algumas perguntas, comentários do pessoal. Então se você quer mandar pergunta, já falei ali, manda lá nas mensagens do Facebook, do Instagram ou nos meus vídeos do YouTube, ou pode mandar lá no e-mail também. Se quiser ser citado, coloca lá em específico que pode ser citado o seu nome, senão eu não vou citar, tá ok? Mas vou estar respondendo as perguntas, tá bom? Como eu comentei aí nos meus áudios anteriores, eu estava fascinado pela missão e aguardando assim ansiosamente. Como eu falei, se eu pudesse fazer missão com 12 anos eu estava fazendo, se eu pudesse fazer missão de 10 anos eu ia estar fazendo. Eu estava bem empolgado mesmo com missão. E isso se deu por eu estar saindo com os missionários pela ideia de conhecer novas pessoas, conversar com elas, ensinar o que eu sabia. Muito bem, então a minha missão foi de 2005 a 2007. Missão Rio de Janeiro, eu tenho um cunhado que fez missão lá, vários amigos que já tinham feito missão lá. Meu cunhado fez missão lá, terminou e eu já comecei a minha. Isso, aquele cunhado que casou com a minha irmã mais velha, que eu falei que estava lá na nossa primária, lá desde pequenininho, estava lá na foto com a gente, é isso aí. Olha, a história da minha missão vai ter muita coisa bem estranha, mas se tem uma coisa que eu não gosto é de mentira. E, né, então assim, tudo que eu vou estar comentando aqui aconteceu, é verdade esse bilhete, hein. A primeira coisa relacionada à minha missão foi a parte de juntar dinheiro. Meu pai pagou todas as missões dos meus irmãos que foram para a missão e a minha também. Mas ele sempre gostou de ensinar o valor do trabalho para a gente. Então, desde pequeno, a gente sempre participou ativamente em tarefas domésticas. Não tinha esse negócio de as meninas cozinharem e lavar a louça, não. Todo mundo fazia tudo, na verdade. Então, a gente ia capinar mato no terreno, as meninas e a gente ia ajudar a capinar mato no terreno. A gente ia cozinhar, os meninos e as meninas iam ajudar a cozinhar, a lavar uma louça. Inclusive, tinha uma tabela de lavar a louça que em 20 irmãos você quase que ia lavar a louça uma vez no mês. Mas era muita louça, nossa, era muita coisa. Bom, eu estava ali no ensino médio e eu queria juntar um dinheiro para ajudar na minha missão. Obviamente, eu não ia conseguir pagar a minha missão inteira, mas o máximo que eu pudesse eu ia fazer. Então, o meu pai colocou eu ali para ajudar, dar uma assessoria nas turmas, nas salas do colégio dele. Eu acho que eu devia ter 16, 17, talvez. Comecei a fazer esses trabalhos e juntar um dinheirinho ali. Porque eu estava estudando, né, então eu não podia pegar um trabalho fixo, atrapalhar meus estudos, então eu ajudava lá. Não era coisa simples, trabalhava legal, mas era para juntar o meu dinheiro. Então, eu juntei meu dinheiro para ajudar com alguma coisa da minha missão e fui. Ainda sobre o meu chamado, quando a gente enviou o chamado para vir para onde eu ia, aconteceu um fato ali que me deixou um pouco chateado, sabe, confesso. Falei, olha, eu vou falar aqui tudo o que aconteceu, tudo o que eu lembrar que aconteceu. E como citei, meus pais tinham alguns amigos dos Estados Unidos, que fizeram missão em Curitiba e fizeram uma amizade. E eles são ali meio que de uma liderança grande na igreja, tem os contatos. E quando eu estava ali para enviar meu chamado, ele falou, olha, você quer que eu entre em contato com o pessoal ali e você venha fazer missão aqui no nosso estado, nos Estados Unidos? Aí, não, não, deixa acontecer o que for acontecer. Eu fiquei bem chateado, na época eu pensei, será que ele consegue colocar o dedo ali e modificar as coisas? Porque eu pensei assim, não é o profeta que escolhe cada lugar que a gente vai? Eu também não era ingênuo, eu sabia que, poxa, imagina quantos missionários, quantas coisas que o profeta tem para fazer? Eu sabia que o profeta não ia especificamente em cada chamado escolher. Eu já sabia, já imaginava que ele delegava, né, para, sei lá, para os Doze Apóstolos, não sei se delegava para alguém mais. Mas quando eu imaginei a hipótese daquele irmão poder alterar, eu fiquei um pouco chateado. Fiquei, será que ele consegue mesmo, né? Mas, obviamente, eu não cogitei fazer isso, só não tinha pensado que isso poderia acontecer. Bom, meu chamado chegou e a gente foi abrir, eu acho, eu não sei se meu pai já tinha aberto na estaca, mas a gente chegou, reunião familiar, 20 caboclinhos ali assistindo a abertura do meu chamado para a gente ver para onde eu ia. Quando eu li, você foi chamado para servir uma missão de tempo integral por 24 meses na missão Rio de Janeiro. Minha mãe fez assim, baixinho, alguma coisa assim, sabe? Ela confessou assim, minha mãe, ela não questiona nada na igreja. Mas ela ficou assustada, porque, obviamente, o Rio de Janeiro já tem aquela fama, né, de violência e ela ficou um pouco assustada com a ideia de eu estar indo para lá. Mas ela concordou super, apoiou super, só ficou um pouco assustada na hora que soube. Aí eu nem comecei a falar de missão, já deu 7 minutos, ô louco! Vamos lá. Eu, assim, ouço bem dividido. Alguns amam e alguns odeiam a experiência de CTM. Conta aí para mim. Eu tive uma experiência muito boa no CTM. Como eu citei para vocês, eu gosto de conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, lugares diferentes. Então, para mim, estar indo ali para o CTM, um local diferente, conhecendo centenas de pessoas diferentes, para mim, aquilo estava ótimo. E fora que eu sempre fui dedicado no evangelho, no estudo. Então, assim, para mim, não foi uma coisa difícil. Porque a parte difícil que eu ouço das pessoas comentarem é do CTM ser ali você está fechado 24 horas por dia dentro do CTM, estudando o dia inteiro. E, para mim, isso não foi uma questão. Felizmente, a minha época de CTM não foi a das mais antigas, tá? Não sou tão velho assim, pessoal. Eu não tinha que decorar as coisas. Eu sei que antes, talvez nos anos 90 ali, o pessoal tinha que decorar algumas coisas e tinha que repassar para poder, vamos dizer assim, passar no teste do CTM. Mas eu não. Na minha época, eles já tinham alterado isso daí. Eu não iria gostar dessa parte, assim, de ter que decorar e ter que passar num teste de decorar uma coisa. Não é muito o meu estilo. Então, assim, muita comida boa no CTM. Conhecendo um monte de gente diferente. Eu estava ok com o fato de ficar ali trancado naquele prédio, né? Então, para mim, tudo certo. O meu companheiro de CTM era de Curitiba. Sim, a gente conversa até hoje. Aliás, a gente pegou o avião junto. Então, foi uma coisa que eu não estava esperando. Pô, vou ir para o CTM com uma companhia aqui. Legal, bacana. Se despedimos no aeroporto de todo mundo. Nossa, essa parte também é legal. A parte dela se despedindo do pessoal. Você sabe que vai ficar dois anos sem ver eles, né? Aqueles sentimentos todos. Aí, você vai acompanhado ainda. Um parceiro ali de Curitiba. Cara, muito gente boa também. E, para mim, a surpresa de ser companheiro no CTM. Ah, então, para mim, estava ótimo. Ah, agora, alguma coisa engraçada que aconteceu no CTM. Eu tinha esquecido de avisar eles que eu sou sonâmbulo. Então, assim, eles levaram um susto da primeira vez. Aí, depois, eu comuniquei ali. O pessoal já ficou meio ciente. Porque, ah, eu já fiz muita coisa. Nossa, foi para contar. Aí, eu tenho que abrir um podcast novo só para contar as minhas pérolas de sonambulismo. Mas, ali no CTM, teve uma. Eu dormia no beliche na parte de cima. Então, eu estava sonhando com uma aranha. E, quando você... O sonambulismo... Não fiz um estudo, a fail, assim, sobre o sonambulismo. Mas, é aquilo que eu estou sonhando na hora que eu começo a interagir. Então, eu posso falar ou posso me movimentar sobre aquilo. E eu estava sonhando com uma aranha. Assim, eu não morro de medo de aranha, não. Assim, respeito. Mas, obviamente, você não quer uma aranha subindo em você quando você está dormindo. E era isso que eu estava sonhando. Que tinha uma aranha ali subindo em mim. E eu pulei. Eu saltei daquele salto, assim, pelo quarto. Nem sei como no escuro. Eu não pulei em cima de mesa, de outra coisa. Eu me machuquei mais grave. Mas, eu pulei da cama bem longe. E comecei a gritar em inglês. Sim, spider, spider, spider. E não tem lógica nenhuma, assim. É, tudo bem. Eu estava aprendendo. Eu estava começando ali a interagir mais em inglês. Não era uma coisa assim, ah, eu falo muito inglês. Não. Mas, assim, como eu tinha muito contato. Eu acho que no meu quarto eram seis. E dos seis, eram três brasileiros, três americanos. Então, a gente conversava alguma coisa em inglês e tal. Mas, eu falo assim, ah, não, minha vida era em inglês. Não era. E eu gritei, spider, e pulei da cama. Eles se assustaram, cara. Eu falo, ah, não, não. Foi mal aí, pessoal. Eu sou meio sonâmbulo. Mas, vida que segue. Agora, sim. A vida não é só flores, né? Tem, sempre tem alguma coisinha, assim. A gente vai falar assim, de missionário. Missionários são pessoas normais. Eu era uma pessoa normal antes. E, vamos dizer, as minhas dificuldades. Mas, os meus defeitos, eles não vão desaparecer enquanto eu tô na missão. Então, são pessoas normais. Obviamente, a gente vai estar ali mais focado na obra e tal. Mas, temos nossos defeitos, sim, durante a missão. E teve o terceiro brasileiro no nosso quarto. Ele tava com uma mania meio ruim ali de pegar as coisas dos outros escondidos. Sim. Chatíssimo isso tá acontecendo na missão, no CTM. Então, começou a assumir coisa, coisinha aqui, coisinha ali. O pessoal já ficou meio chateado e tal. E, depois de desconfiarem, foi encontrado ali nas coisas dele alguma coisa ali. Então, a gente ficou bem chateado, porque até na hora de a gente... Eu falo muita gente, né? Fechar as malas pra poder ir pra missão, definitivamente. Eu lembro de eu ter que arrumar minhas coisas, me certificar de que tá tudo ali e cadear a minha mala pra poder ficar ali na espera de ir embora. Chato isso. Já me mandou uma mensagem falando sobre o que você achou do CTM? Então, me manda outra lá e me conta se já teve alguma experiência assim, ruim, de alguma mania chata de companheiro. Ou mesmo se não fez missão, se teve algum missionário que passou na sua área e deu algum deslize ali. Me conta lá. Chegamos na missão. O nosso grupo era bem grande, era incomum. E, na verdade, a gente foi o primeiro grupo do meu presidente. Sim, o meu presidente tava começando com a gente. Presidente de missão é três anos, então ele ficou os dois anos do nosso grupo. Então, não tive outro presidente de missão. E depois ele ficou mais um ano ainda, depois que a gente já tinha terminado a missão. O meu grupo tinha o quê? Vinte, alguma coisa? Entre dezoito e vinte e cinco pessoas ali. Não vou lembrar direitinho quantos. Mas é um grupo grande. Geralmente, chega ali cinco pessoas, um grupo normal, cinco, dez pessoas ali no máximo. Teve um outro grupo grande também. Não acho que foi tão grande quanto o nosso, mas chegou perto. Talvez o nosso era tipo vinte e cinco e o outro era vinte e dois. O grupo sequente ao nosso, mas não é comum isso, não. A gente chegou, o presidente tava animado. Imagina, o presidente tá novinho ali também, tá empolgadaço pra fazer uma boa recepção pra gente. E foi uma ótima recepção. E foi uma ótima recepção. Chegou, pegou a gente no aeroporto, levou pra casa dele. A gente teve uma conversa boa lá. Se apresentou, todo mundo se apresentou. E foi bem bacana. Só uma informação, meu presidente é falecido, tá? Ele teve um câncer posteriormente à missão. E depois, ele até conseguiu tratar esse câncer, mas algum tempo depois esse câncer voltou e daí não teve jeito. Então, a gente sentiu bastante aí pela perda dele. Eu acho que é perca, né? Olha, pessoal, eu assim, falo alguma coisa errada, mas eu tenho ciência. Ciência, tá? Assim, vamos ignorar erros de português, tá? E esse não é o foco. Primeira área designada, Petrópolis. Sim, Petrópolis Alto da Serra. Em Petrópolis, a cidade tem algumas unidades, talvez umas seis, sete na época. E a minha unidade era Alto da Serra. Então, você pensa, o nome da unidade é Alto da Serra? E você já sabe que Petrópolis é um morro? Você imagina como que é a sua área. Agora, olha, se eu pudesse escolher um treinador, ia ser o meu treinador, né? O meu primeiro companheiro, tá? Eu não sei, deve ter gente, talvez tenha gente ali que não é membro da igreja. Então, vai ter muito termo aí que fica meio perdido no ar. Só mandar pergunta ou só pesquisar que vai saber. Deve ter muita gente também, membro da igreja, que às vezes não sabe os termos de missão. Então, ah, um treinador, vou te matar. É, tem esse termo na missão, mas ninguém mata ninguém, tá? Mas, assim, são termos de missionários que eu vou tentar explicar se eu lembrar. Meu treinador, o treinador é o primeiro companheiro, tá? Então, meu treinador foi um cara super gente boa. E, assim, se eu pudesse escolher fazer a missão inteira com ele, eu ia fazer. Não que os outros não tenham sido bons, mas eu adorei. Realmente, ele é uma pessoa muito boa. Um cara, assim, muito querido. Um cara super gente boa. Super animado, aquela good vibes, né? Então, foi só alegria, foi muito boa a experiência de estar sendo ensinado, sendo treinado por ele. Um americano da fábrica, que, aliás, é um outro termo. Quando a gente fala, ah, você é da onde? É da fábrica de se utah. E utah é a fábrica dos missionários ali, porque a maioria deles vem de utah. Então, ali nessa área, Alto da Serra, tinha recém saído de lá um missionário de Curitiba, que também, amigo meu, conhecido meu, de épocas de adolescência ali na igreja, da mesma estaca. Ele era lá daquele ramo Rio Verde. Virou ala depois, então ele era da ala Rio Verde. Fez missão, Rio de Janeiro. Ele tinha chego, acho que um ano antes de mim. E ele tinha recém passado ali em Alto da Serra, Petrópolis. Então, quando eu cheguei lá, eu perguntei, ah, como é que foi a área e tal. Ele falou, ah, muito bacana, mas assim, peguei problema no joelho lá, porque é muita subida, muita escadaria. Então, pra quem não conhece Petrópolis, você não tem muita rua. Você tem mais escada do que rua. E eles chamam isso de servidão. Então, vamos dizer que a servidão tem um nome, né? A Rua das Junqueiras vai ser Servidão das Junqueiras, porque aquilo vai ser uma escadaria. E é isso mesmo, é uma escadaria, sim. Eu já contei, eu não lembro, acho que eu já contei degraus de 500, 500 e poucos degraus. Tinha uma lá bem famosa, que todos os missionários falavam, ah, a gente não vai subir isso aqui, não. Porque era muito degrau. Mas o normal, acho que eram o quê? Uns 200 degraus, alguma coisa assim. E quando era rua mesmo, asfaltada, pode falar que era muito inclinada. Eu olhava pra aquilo e falava, ah, o carro não sabe isso aqui, não. E subia. Então, antes era a área de Císteres. Um tempo antes, não logo antes de eu chegar lá. Mas um tempo antes era a área de Císteres. E as Císteres que passaram lá, saíram com problema. O pessoal que passa lá naquela área, eu não sei as outras áreas de Petrópolis, mas naquela área específica eu sei. Ah, fulano de tal passou aqui antes. Então, esse missionário tinha passado ali, saiu com problema no joelho. Antes tinha passado numa pessoa, saiu com problema nas costas. Outra pessoa passou ali no joelho também. Geralmente é joelho, né? Felizmente eu não tive problema no joelho, mas eu tive problema nas costas, sim. Em Petrópolis, comecinho da minha missão. Não foi na primeira transferência, foi na segunda transferência, que eu estava com outro companheiro. Eu fiquei travado. Fiquei travado. Eu não lembro se eu fiquei... Eu tinha que checar no meu diário. Se eu fiquei alguns dias em casa, mas eu acho que não, porque eu não gostava de ficar em casa e não fazer nada. Mas eu não conseguia andar. Eu fui levantar da cama e assim, mas deu uma fisgada na minha coluna, muito intensa. E eu não conseguia sentar, eu não conseguia me dobrar o corpo. Fiquei preocupado, contatei o presidente. Ah, meu presidente de missão é cardiologista, cirurgião cardiologista. Então, ele entendia bastante de medicina. Ele, acho que me enviou para alguém me consultar, né? E viu que eu estava ali com um problema minha na coluna, mas foi disso. A gente subia muita escadaria. E é isso, né? Você quer agilizar o seu dia, então às vezes você vai subir um pouquinho rápido, não correndo, né? Mas você vai subir para não perder tempo. E é aquilo. Ou você está subindo ou você está descendo. E ou é ruim para o joelho, ou é ruim para a coluna. Bom, eu peguei meu diário esses dias e comecei a coletar informações. Então, uma coisa interessante, meu diário foi uma evolução. Começou com uma letra horrível, e depois eu vi alguns missionários escrevendo. Eu escrevia na forma corrida, né? Letra corrida. E eu via eles escrevendo em letra de máquina. E eu achava que ele, pô, fica bem bonitinho, fica bem organizado, porque você vai começar a escrever em forma de... nessa letra de máquina. Então foi uma evolução ali do meu diário. Depois eu vi alguém escrevendo o diário, eu acho que foi minha irmã, será? Não, não sei. E colocava título. Então, colocava data em cima, que obviamente você vai colocar uma data, e daí alguém colocou título. Então, talvez lá pelos meus 12, 11, 12 anos, eu já comecei a colocar título no dia. Fica mais fácil de você achar as coisas. Então eu pensei, pô, aconteceu aquele episódio lá, e eu quero achar pra reler ou pra contar pra alguém, eu vou procurar pelo título. E depois ainda, os meus diários eu comecei a colocar índice. Então, ah, terminei o diário, vou deixar as últimas folhas lá pra colocar o índice. Então eu vou colocar todas as datas e o título, pra ficar mais fácil não ter que folhear o diário inteiro. É, pensa, uma pessoa assim, bem sistemática com as suas coisas e organizados. O que facilita demais. Então imagina se eu tivesse que ler o meu diário inteiro da missão, pra poder coletar essas informações que foram esquecidas com o tempo, porque querendo ou não, hoje, estou gravando em 2023, a minha missão foi em 2005 e 2007. Pois é, 18 anos! Isso é como se uma criança recém-nascida na época já está pronto pra ir pra uma missão agora. Então é muito tempo pra poder esquecer uma outra coisa. Mas esses títulos me ajudam bastante. Então eu estou ali folheando, e eu vejo o título e lembro. Você vai pensar, ah, eu lembro disso daqui, vou comentar, vou citar isso aqui, e daí já coloco ali no meu bloco de notas pra poder gravar pra vocês. Aí eu tive um companheiro, bem depois ali, quase fazendo um ano, ou com um ano de missão, eu tive um companheiro que ele colocava a frase do dia. Ele escrevia o diário agora, olha, se tem uma pessoa que tem uma letra bonita, ele deixou uma mensagem pra mim e eu coloquei no meu diário anexo. É ele. Nossa, uma letra assim muito bonita, muito bem escrita, profissional mesmo, profissional da escrita. e ele escrevia diário, e ele colocava, eu acho que ele não colocava título, e ele gostou da minha ideia de colocar título, e ele colocava a frase do dia, e eu gostei dessa ideia, e coloquei, comecei, a implementar essa ideia no meu diário. Então, título, a data lá em cima, uma coisa que minha irmã fazia, era o clima, então se estava chovendo, isso daí é meio, um pouco desnecessário e tal, mas teve uma época que eu fiz isso, colocava chovendo, ou sol, ou tantos graus, colocava tantos graus no dia, alguma informação e tal, mas assim, não é nada muito importante. E teve uma época que minha irmã colocava uma caretinha do lado pra sinalizar como foi aquele dia, ou como ela estava aquele dia, foi triste, foi bravo, foi feliz, foi super feliz, ela colocava uma caretinha feliz, ou triste, ou chorando, ou alguma coisa assim, no lado. Por um tempo eu fiz isso, não sempre, mas por um tempo eu fiz isso, é uma ideia interessante também. Agora, como você vê, a gente vai interagindo com pessoas, e vai compartilhando ideias, você vê, o meu companheiro pegou a ideia de pôr um título, eu peguei a ideia de colocar uma frase do dia, e aí são coisas assim super interessantes, que você vai com o seu convívio, com pessoas compartilhando ideias. Muito bacana isso. Então, o material que eu tenho aqui pra compartilhar com vocês, basicamente é disso, é de título e frases do dia, porque daí é isso, o título já me remete ao dia, aí quando eu vejo pelo título, que é um dia muito bacana, eu vou lá e leio o dia inteiro pra relembrar os detalhes daquele episódio, porque quero contar com mais detalhes. E a frase do dia também, assim, são pérolas. Obviamente não é todo dia que você tem uma frase super interessante, mas assim, são pérolas mesmo, as coisas muito engraçadas, ou muito absurdas, que você escuta no seu dia, você fala, ah, vou ter que colocar. Coloca a frase do dia, e o autor. Então, nas minhas primeiras semanas ali, vamos focar agora em Alto da Serra, porque eu não vou gravar um episódio por área que eu passei, vai ser muita coisa, mas vamos tentar resumir o máximo possível, falta aí seis minutos, sete, pra gente terminar esse episódio, eu quero terminar de cobrir, pelo menos, essa área ali de Petrópolis que eu passei. Cheguei lá, me impressionei, porque a máquina de lavar, quando encheu de água, nem era máquina de lavar, vai um tanquinho assim, ele só dá uma giradinha, você tem que tirar e torcer na mão. Eu olhei aquela água amarelaça, assim, muito, muito amarela, eu pensei, não, o que é isso daqui? Veio da torneira isso aqui? Falei, meu Deus, a gente toma água da torneira aqui? Ele falou, não, ninguém toma água da torneira, o que era um absurdo pra mim, porque em Curitiba, todo mundo toma água da torneira, não é, não é um caso, talvez uma outra pessoa, talvez hoje, não sei, tome água mineral, mas não é, é um fato, você ter que comprar uma água mineral, porque a água da torneira, você não pode beber, isso, é um fato no Rio de Janeiro, você não pode tomar aquela água, você vai pensar mal, então, já foi o primeiro choque ali. A minha primeira, primeira ou segunda semana na missão, a gente teve um episódio, a gente subiu algumas escadarias, e é morro, e é um morro assim, meio mato, meio selva, mas tem as escadarias ali, às vezes, acabava a escadaria, tinha trilha, pra chegar na casa de um pesquisador, pesquisador super bacana, a gente chegou, ensinou, e quando a gente ia descer, o Helder falou assim, olha, se a gente pegar essa escadaria, a gente vai fazer tipo um U, e é melhor a gente cortar o caminho aqui pelo mato, eu já fiz esse caminho com um companheiro, pode ficar tranquilo, a gente vai chegar, porque senão a gente vai se atrasar no próximo compromisso, falei, beleza, você que anda, você que conhece a área aqui, eu tô só aprendendo, vamos pegar esse atalho, mas era mato mesmo, não tinha indício de ter um caminho ali, a gente se enfiou o mato adentro, sim, segunda semana de missão, eu já tava ali me enfiando no mato, na selva, de Petrópolis, e a gente foi chegando e tal, daí, depois de passar algum, algum tempo no mato ali, ele avistou um caminho, ele falou, ah, é ali que a gente chega, só que a gente desviou um pouco, eu tenho que chegar lá, e pra chegar lá, a gente tinha que passar pelo terreno de uma casa, é, o mato dava no, no terreno de uma casa, ele falou, eu não sei como é que chega ali na rua, talvez a gente tenha que entrar mais pelo mato, mas se a gente entrar aqui pelo terreno dessa casa, a gente entra ali na rua, acho que ninguém vai perceber, então a gente foi pular, tinha uma parte ali meio morro, e daí, ele pulou numa parte, e eu fui fazer a mesma coisa, eu vi ele pulando, pulou um morrinho ali, de um metro assim, deu um salto, e eu fui saltar também, só que eu saltei uns metros pro lado, e quando eu saltei, era uma cisterna, cisterna, é uma caixa d'água embaixo da terra, então quando eu saltei, eu pulei dentro de uma caixa d'água, a minha canela raspou na quina, então assim, machuquei um pouco minha canela, não foi nada de grave e tal, fiquei mancando alguns dias, mas foi uma coisa engraçada e trágica ao mesmo tempo, porque é isso, a gente pulou ali, ah, a gente estava fugindo de uns cachorros, sim, a gente estava querendo entrar naquele caminho, aí, a gente chegou perto daquela casa, e os cachorros começaram a correr, e avançar, e a gente ficou assustado, ah, cachorro e missionário é outra coisa, igual o cachorro e o cara dos correios, a tampa daquela caixa d'água, era igual a tampa, como se chama? amianto, eu acho, aquela tampinha fina, então quando eu pulei, ela quebrou pra dentro ali da caixa d'água, estava cheia d'água, é, molhei, molhei minha bolsa, eu acho, molhou meus livros, tudo, assim que quebrou, o dono da casa já saiu, já ouviu, eu fiquei super assustado, que eu pensei, esse cara, sei lá, vai ser agressivo, assim, o cara foi muito gente boa, então assim, olha, foi uma experiência tranquila, relativamente tranquila, porque o cara saiu da casa, ele já mandou o cachorro vazar, e perguntou se eu estava bem, eu pensei, esse cara vai vir e vai xingar a gente, primeiro assim, o que que um cara engravatado está fazendo pulando na minha caixa d'água, sabe, eu pensei assim, cara, como que o cara foi tão gente boa daquele jeito, ele chegou, eu falei, como é que você está, você está bem e tal, vem aqui, eu te ajudo, puxou, e eu falei, mil perdões, pedi mil perdões, eu expliquei, a gente estava cortando um caminho, e chegou no local errado, daí a gente foi pular aqui para pegar acesso à rua, e eu não sabia que tinha essa caixa d'água, porque até acho que tinha terra em cima, não era assim uma tampa, não dava que pegava uma tampa, ela estava semi enterrada, uma camadinha fina de terra em cima, então não tinha como eu saber que tinha uma caixa d'água ali, mas também não tinha nada que estar ali no terreno do rapaz, então o senhor foi muito atencioso, eu falei, olha, me diz quanto que vai dar essa tampa da caixa d'água, que eu vou acertar com você, ele falou, capaz, não, não vai acertar coisa nenhuma, está tudo beleza, eu pensei, nossa, nunca mais uma situação dessa, aí, contei meu primeiro caos, aí, de alto da serra, e já extrapolamos o tempo, não quero extrapolar muito, sabe, vamos manter uma meia horinha, às vezes o pessoal tem compromisso e tal, eu não quero extrapolar, mas, vamos na tranquilidade, né, sem pressa, vamos contar as coisas, então, vamos passar, continuar no próximo episódio, falando um pouco sobre Petrópolis, pode ser, e se tiver meio enrolado demais, chato, né, manda mensagem aí, Ozzy, dá uma gilizada aí, tá ok, mas vamos conversando, manda mensagem lá, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho